O nascimento de Jesus está representado de maneira diferente na cidade de Campo dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro. Um colecionador usou bonecos para montar um presépio de Playmobil. Montado pela primeira vez em 2012, o presépio com bonecos Playmobil foi criado pelo jornalista Antônio Filho e hoje conta com mais de duas mil peças. Cuidadoso e detalhista, Antônio conta que levou cinco dias para finalizar a montagem do Natal deste ano. Nosso desafio é manter viva essa chama tão bonita que São Francisco de Assis plantou há tanto tempo atrás, quando montou o primeiro presépio. A professora Isaura Oliveira, mãe de Antônio, exibe com orgulho o primeiro bonequinho com o qual presenteou o filho. Trata-se de um pirata, lembrança do Natal de 1994, que iniciou uma coleção que resultaria no presépio. Hoje, ela fala com orgulho da montagem natalina. Jamais poderia imaginar que um simples brinquedo Playmobil fosse virar na vida do meu filho a coleção que virou. Porque eu sou daquele tempo em que a criança esperava o brinquedo de Natal, de presente. Hoje, a criança não tem brinquedo. É tudo tecnologia. Então, é muito importante para uma criança receber de presente de Natal um brinquedo. Esse brinquedo pode estimular muita coisa na vida dessa criança. E o que aconteceu na vida do meu filho foi virar um colecionador de brinquedos Playmobil. Antônio, atualmente com 32 anos, faz questão de manter a originalidade do cenário, utilizando somente peças de Playmobil importadas através da internet. Por ano, ele compra cerca de seis novas caixinhas, visando trazer interessantes novidades ao projeto que cresce a cada Natal. E o incentivo vem de casa. E minha mãe, de fato, é a grande incentivadora. Como ela falou, como ela mostrou, ela foi a responsável por me dar o primeiro boneco. E hoje, mais de 20 anos depois, ela me ajuda a manter a criatividade da inovação de cada ano com a concepção do cenário do Presépio. É um grande prazer, uma grande alegria. E um momento que a gente espera bastante durante o ano. Tanto que, geralmente, as pessoas montam o Presépio no começo de novembro. Na segunda quinzena de outubro, o nosso Presépio Playmobil já está montado. Felizes com o pequeno cenário, mãe e filhos se orgulham do crescimento do cenário, que a cada Natal fica mais rico em detalhes. E aí